O posto arrombado foi esse, ao lado da PR-280, no trevo de acesso à Renascença. Os criminosos entraram por essa janela e depois estouraram essa outra e tiveram acesso ao escritório. Dali fugiram, levando aproximadamente 11 mil reais, que estavam fora do caixa. A polícia militar foi acionada por populares que perceberam a ação e conseguiu prender dois suspeitos ainda durante a madrugada. Outros quatro fugiram em um carro. Esses quatro que estavam no Fiesta, eles fugiram da equipe policial, foi feito acompanhamento tático. Em dado momento, eles abandonaram o veículo e correram para uma área de mata. Equipes da polícia militar fizeram buscas e, perto das nove horas da manhã da segunda-feira, encontraram um dos suspeitos nesse local, ao lado da rodovia que liga Marmeleiro e Renascença, a dois quilômetros do posto de combustíveis. O homem foi alvejado por alguns disparos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a polícia, o suspeito estava armado com um revólver. Ele viu a equipe, ele começou a correr para dentro da área de mata ali, e a equipe deu voz de abordagem, visualizou que ele estava armado, falou larga a arma, ele titubeou ali e apontou a arma em direção à equipe policial. A equipe revidou a eminente e justa agressão ali, vendo alvejar o masculino. A equipe se aproximou, viu que ele ainda estava com sinais vitais, fez o acionamento dos órgãos responsáveis ali, SEAT, para dar o atendimento médico no momento. Porém, o indivíduo acabou vindo a óbito ali no local mesmo. O corpo do homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ainda durante a segunda-feira, os policiais militares encontraram o quarto suspeito de participação no crime. O homem estava em uma área de mata e marmeleiro e usava uma tornozeleira eletrônica. Dois carros usados pelos criminosos foram apreendidos e recuperados R$ 10.800. A polícia segue nas buscas para encontrar outros dois suspeitos, que são da cidade de Cascavel. Denúncias podem ser feitas através do telefone 190 da Polícia Militar. É uma coisa que a gente vem frisando bastante, para sempre que a população puder estar efetuando denúncias, para a gente, 190 até 81 ali mesmo, porque é através dessas informações que a gente trabalha. Então, muitas vezes, a gente acaba solucionando alguns problemas eminentes ali, por conta dessas denúncias que são feitas pela população.